Alguma coisa que você está vendo, foi um ar de som mútuo que saiu ali. O que você está vendo, foi um ar de som. Pesquero velho, olha a situação, o canal transbordando, olha. É, pessoal, chuva aqui no sertão, aqui em Jatacá. Maravilha, hein, pessoal. Graças a Deus aí, uma chuvinha aí para esfriar, estava muito calor. E aí, Jesus, né, Rafa? Gente, tá, gente. Pesquero velho, só que a gente está ali. E aqui eu não sei o que é outro jeito, não sei o que é outro jeito. Mas eu não sei o que é outro jeito. Mas eu não sei o que é outro jeito. Mas eu não sei o que é outro jeito. Mas eu não sei o que é outro jeito. O que é isso? É muito bom. Legenda Adriana Zanotto